Amanhã acontece a final da Copa Sul-Americana, o segundo torneio mais importante da América Latina. E aí eu pergunto a você, você sabe onde assistir esse jogo? Se não, espera aqui, curta o vídeo, se inscreve que eu vou contar tudo pra vocês de como assistir esse jogo, de como dar um jeitinho pra ver de graça. Mas é isso aí, pessoal. Amanhã tem a final da Comebol Sul-Americana entre Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino. E muita gente tem procurado a gente pra saber onde vai passar esse jogo, afinal. Porque a Copa Sul-Americana tá meio escondida, ninguém sabe onde tá passando, ninguém tem assistido os jogos. E muita gente tem perguntado onde assistir esse jogo. Acontece que a Copa Sul-Americana não conseguiu ter nenhum canal de televisão no Brasil. Isso porque nenhum canal de televisão aceitou pagar o preço que eles pediram pra transmitir o torneio. Que é um preço muito alto. Em 2019 o torneio foi mostrado pelo Dazon, serviço de streaming tá morrendo. Mas em 2020 o Dazon desistiu de transmitir a Sul-Americana pela alta do dólar. E que ocasionou a desistência do streaming. Acontece que depois disso, a Copa Sul-Americana não conseguiu achar nenhum outro canal. Sendo assim, foi criado um pay-per-view da Comebol em parceria com a Claro e com a Sky. Pra poder passar os jogos da Copa Sul-Americana e alguns da Libertadores. Esse pay-per-view custa nada mais, nada menos do que R$ 39,90 por mês. Então se você quiser ver a final da Copa Sul-Americana amanhã, você vai ter que desembolsar no mínimo R$ 39,90 pra ver um único jogo. E detalhe, você precisa ser assinante da Claro ou da Sky, que são as únicas operadoras de TV que tem esse canal. Já que é uma parceria da Comebol com essas duas emissoras e com a TV Bandeirantes que faz a transmissão. Mas aí você me pergunta, será que não tem nenhum jeito de ver esse jogo de graça, sem pagar nada? Pois é, até tem. Mas vamos lá. Como a Copa Comebol Sul-Americana não tem nenhuma TV que transmita os jogos. Não vai passar em TV beta, não vai passar na internet, de graça, no YouTube ou no Facebook. Infelizmente, de forma oficial, não há como assistir o jogo. Porém, há somas extra-oficiais, como por exemplo o site Futmax, que transmite de forma pirata a maioria dos jogos envolvendo times brasileiros. Os principais jogos do Brasil e do mundo atualmente, o Futmax exibe. E não vai ser diferente com a final da Copa Sul-Americana. O Futmax está pronto para mostrar, mesmo que contra as leis, mesmo que contra as regras, o Futmax vai transmitir Red Bull Bragantino e Atlético Paranaense. Então, se você quiser ver de graça, procure o Futmax na internet. Mas é isso daí. O que vocês acham de certo isso? Cobrar R$40,00 para ver a Copa Sul-Americana? Aliás, agora, para você ver o último jogo apenas, custa R$40,00 ainda, já que o jogo não está sendo vendido a vulso. Quero que vocês contem o que vocês acham disso tudo, da Comebol, pedir um valor tão alto, de não conseguir vender a Sul-Americana, e do torneio ficar escondido num pay-per-view caro desses. A gente quer saber a opinião de vocês sobre tudo isso. Comenta aqui. E é isso daí. Até a próxima. Tchau, tchau.